A vida mudou, né, tá confortável até pra pisar Na garganta do Zé, que falou mal e hoje quer gostar Prefiro ficar sem ressaca, parecendo que tô com o conjuntivite Menos e Bob dá certo, e me levam a outro requinte Feita lugarzinho bom de ficar, tudo de bom e tudo que quiser Pato, queria viciar, não tá faltando nada, não é Vem se não esquece do gelo, que a bebida não pode esquentar Também não esquece do isqueiro, que os moleque fogo vão botar, vai Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro, hein Inveja Fogo na inveja Vão botar fogo na festa de praia A vida mudou, né, tá confortável até pra pisar Na garganta do Zé, que falou mal e hoje quer gostar Prefiro ficar sem ressaca, parecendo que tô com o conjuntivite Menos e Bob dá certo, que me levam a outro requinte Feita lugarzinho bom de ficar, tudo de bom e tudo que quiser Pato, queria viciar, não tá faltando nada, não é Vem se não esquece do gelo, que a bebida já vai esquentar Também não esquece do isqueiro, que os meninos fogo vão botar Fogo na inveja Fogo na inveja Vão botar fogo na festa de praia Fogo na cura sal Fogo na inveja 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 Fogo na inveja